A Câmara Legislativa de Canaã dos Carajás, nessa última terça-feira, dia 30 de março, teve a nona sessão, onde vários temas foram discutidos, quatro projetos de lei foram lidos e um votado. E uma indicação. Vamos ver o que os vereadores dizem. Nessa última terça-feira, 30 de março, tivemos a nona sessão da Câmara Municipal Legislativa de Canaã dos Carajás. Eu falo com o presidente da Câmara, ele vai explicar para nós os principais temas discutidos, principalmente as quatro sessões que tivemos de projeto de lei, que foi quatro lida e uma aprovada. Fala para nós, presidente. Tudo bem. Aos ouvintes da Verbe Cidade, né? Nós estamos aqui, Santiago, foi muito gratificante ontem a sessão, mais uma sessão tranquila. A gente fica meio triste por causa do público que não está podendo vir às sessões, mas estamos tocando normalmente os projetos. E ontem nós tivemos uma pauta recheada de projetos do Executivo vindo para a Câmara. Nós fizemos a Lei Turb 4, projeto, para a próxima sessão, e ontem foi discutido o projeto Gero 6, que é a lei do Procampo 806, onde nós discutimos ela e aprovamos alterações importantíssimas para os municípios de Canaã dos Carajás. O secretário encaminhou para cá esse projeto, alterando-os e flexibilizando algumas demandas e acrescentando a agropecuária no projeto, que era só rural, né? Isso foi aprovada por unanimidade e facilita ao produtor, porque estão iniciando já os cadastramentos dos novos produtores de Canaã dos Carajás, e onde vai facilitar para os pequenos, médios produtores, que precisa desse serviço do município, que é o Procampo, realizar a produção de agrícola no município. Presidente, e as quatro lidas, inclusive a alteração na Lei do Desenvolvimento Econômico para atender a pasta do Covid-19 para o atendimento aos empresários. Falem para nós. Nós tivemos quatro pré-projetos aí, encaminhados pelo Executivo Municipal. Primeiro, um foi o 07, né? Projeto 07, que altera a Lei 903, que é a contratação temporária para o Covid-19, permanecer as contratações do Covid-19. E nós alteramos e vamos estar votando na próxima sessão, se Deus quiser, onde permanecerão os servidores hoje que trabalham em enfrentamento do Covid-19 todos. E essa lei está alterando para permanecer a contratação temporária até permanecer, ou durar a pandemia do Covid aí. E a segunda, Santiago? Nós tivemos a segunda, foi um projeto de lei, projeto de lei 08, que foi de campanha, que é o aumento do TFD, aqueles que precisam de auxílio e tratamento fora do município. Esse projeto é um projeto que vai ser discutido nessa casa e, com certeza, está aprovado. Antes era R$ 25,00 a diária, né? De cada pessoa. Isso, agora o pré-projeto, nós fizemos a leitura ontem, agora vamos ver o valor real que ela está propondo, né? Deve aumentar, deve drobar esse valor capaz hoje. E isso já facilita bastante para aqueles usuários que precisam desse atendimento fora do seu domicílio, né? Que nós, hoje, o município arca com essa despesa. E o terceiro foi um projeto de lei que altera uma lei já existente, é a Lei 753 do município, que trata sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã de Escarajás, onde vai flexibilizar, né? Aquela proposta de flexibilização do atendimento, a carteira Covid, né? Então, isso vai ser discutido também nessa casa, a partir dessas sessões. E a gente espera, com muito êxodo, aprovar esse projeto e poder atender as demandas do nosso povo de Canaã de Escarajás, que necessitam desse momento, desse recurso, para manter seu comércio aberto, para facilitar, né? Esse momento de lockdown que nós estamos passando. E as vendas que deixam de ser feitas, né? Realizar, então, nós estamos trabalhando para que flexibilize também esse é um projeto executivo que está mandando para essa casa e atendendo o anseio da sociedade também, que é esse fundo municipal que nós temos aqui, que possa desenvolver no seu comércio, né? Nós temos a outra, o projeto de lei 010, que também altera uma lei, a lei 928 do município, que fala do SUAS, assistência social, que é o cartão que nós já estamos trabalhando no cartão social hoje em Canaã. E essa lei nós estamos alterando ela, fazendo uma alteraçãozinha, para que possa contemplar pessoas com valor maior e esse projeto... 300 reais, né? 300 reais para dois meses, nesse momento de pandemia, do pique que estão vivendo aí, atender essas famílias que necessitam. Então, é um projeto que a executiva encaminhou para cá também. E nós, se Deus quiser, nós queremos votar de urgência, né? Porque é importante, porque senão, se você demorar também, já passou o efeito. Então, nós precisamos atender para que as pessoas possam receber, agora em abril, já começam a receber os 300 reais. No pequeno expediente, o vereador Clércio de Jazak, ele informou sobre uma reunião que teve no bairro Vale dos Carajás sobre a questão do lixo aterro controlado, que aí está dentro do bairro e a população sofre com o inverno que chove e evapora o fedor e teve uma reunião. Quais são os encaminhamentos que a Câmara vai poder dar sobre essa situação? O Clevos, a sociedade manifestou e convidou um do Legislativo, o Clevos foi representando a Câmara Municipal de Cana dos Carajás lá e ouviu a sociedade, a reclamação, nós já informamos o Executivo sobre essa reunião, sobre o fato que está acontecendo ali e a gente acredita que vamos poder fazer uma discussão muito mais ampla porque agora nós precisamos de um espaço diferenciado, né? Nós já não temos no município esse espaço, então vamos ter que fazer uma discussão. A gente sabe que não é de um dia para o outro, mas precisamos fazer essa discussão muito rápida e com propósito, né? Não só fazer discussão, mas com propósito para que aquele ater controlado possa sair dali e ter um espaço adequado para nós colocar nossos lixos, nossos insumos aí dentro. O vereador Anderson Mendes apresentou como indicativo a execução de um aeroporto, uma pista de decolagem e pouso aqui na cidade. Há uns 15 dias atrás, nós vimos a prefeita em conversa com a Infraera e com a Vale a discussão do aeroporto. Como é que o senhor vê essa discussão? Para a Zilva, é uma discussão muito ampla. O Anderson, ele indicou o projeto 007, reforçando a sua indicação dos anos anteriores. E isso, com certeza, nós teremos êxodo, né? O nosso governo, a nossa prefeita está com muito interesse em fazer isso, com a construção da pista de posagem e decolagem, né? E a gente espera que essa não fica só aí. Nós podemos avançar mais, né? Avançar porque nós temos espaços, áreas boas aqui no município, né? Que possam fazer. e a gente acredita que vai ter sucesso e nosso povo vai ser beneficiado com mais uma obra grande no município de Canal das Grajadas.